E suas coisas custam Olha o que me fez, você foi me cair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu, cansei das suas mentiras aportadas E se eu não acredito mais em pó Não adianta vir com baixaria Porque a mulher caiu as infiel que te amava Precentei a dor em sua animação Dona visando lá na portaria Queria que você não perca mais amor Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira O chão das que ele vai pagar Amor torteiro, eu tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Que não pode mais sofrer Tá proibindo-te Se der perda de quem não entra nunca mais Já deu, cansei das suas mentiras aportadas E se não acredito mais Não adianta vir com baixaria Morreu a mulher caiu as infiel que é Pelo elevador da sua barra Só me torna visando lá na portaria Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Sabe o chão das que ele vai pagar Amor torteiro, eu tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Que não pode mais sofrer Tá proibindo de pensar Tá proibindo de pensar Tá de novo com essa pessoa Com pobre de campo Vai fazer papel de trouxa Outra vez Que você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de se despregar e se iludir O que você tá passando Eu já passei E eu sou Felipe Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo De tapete No seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Eu já penso 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 Pra você Isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de se despregar e se iludir O que você tá passando Eu já penso Eu sou Felipe Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo De tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Obrigado Olha o que você fez Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Trotou sua certeza Por qualquer talvez Te perdoar Não quer dizer Que eu vou voltar Da tarde pra você Me ligar Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Nunca deu certo Dividir a boca a três Se foi tão bom Porque não quis continuar Não tá na hora de Desligar Desculpa, mas eu vou Desligar 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 Fui logo Dizendo Amor Se foi tão bom De mim No seu coração Então não casa não Por favor Não casa não Por favor Não casa não A gente não se aguenta Mas a gente não aguenta Fica longe do outro Nada e fora em cima A sua boca tem um E me vai rolar de novo A gente não se aguenta Mas a gente não aguenta Fica longe do outro Nada e fora em cima A sua boca tem um E me vai rolar de novo Que a cama pega fogo Acendo o mesmo jogo Assim que é gostoso Que a cama pega fogo Acendo o mesmo jogo Assim que é gostoso Alô, volteiro Tô ligando pra te avisar Que a matico agora eu tô solteiro Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, volteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Não previsto o dia atrás Muito obrigado, Brasília! Essa aqui É pra roubar O lençol do fantasma! Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A me insistir Que eu não durmo Que eu não durmo Sem volar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes nós Um beijo pra preta Douglas Lima Tá diferente! Música Música Agora já te ouvir Posso sonhar Sentir as suas mãos Já me abarcar Viver do apaz Desse amor Bate de frente Bate de frente Não que é duro Como pode Dois cornos como os nós Viver assim Eu louco por você Você por mim Música E agora é tão distante Sem amor Música Fé com Deus Música Música E ao dormir Sozinha Este pé Em seus lençóis Abraça o travesseiro E pensa em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos Oh fantasma Invento uma paz Desse amor Desse amor Música Essa daqui vai pra todas as amigas beboças de Brasília Música 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 Diz que aguenta a bebida Tomando a seguida A perna 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 Tentou agarrar A perna A perna A perna A perna A perna A perna Tentou até ligar Pro eca Sua sorte Eu não deixei Já tava tudo Rodando Rodando Fiz de outra rodada Amiga Você tava beboça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Você tava beboça Tomou tudo Tomou para Só não tomou vergonha Na cara Amiga Você tava beboça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Você tava beboça Tomou tequila Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo Tomou para Só não tomou vergonha Amiga do céu Você não sabe o que Que se aprontou No festeiro Brasil Se eu te contar Você não acredita Diz que a perna A perna Ainda não lembrou, lembrou não, né? Você pesca a sua memória Entrou a garravação, derrubou a caixa de sopa maria Sempre com a garravação Cantou a tele, campo, esta sua sajona Rodando, rodando, rodando E de outra rodada, amiga Você tava bebaça, subindo na mesa Virando garrafa, amiga Você tava bebaça, tomou tudo, tomou para Só não tomou vergonha na cara, amiga Você tava bebaça, subindo na mesa Virando garrafa, amiga Você tava bebaça, tomou tequila Tomou tequila Tomou tudo, tomou para Só não tomou vergonha na cara, amiga Eu nunca bebi aqui em Brasília Marília Por favor, confessa Tomou tudo, tomou para Só não tomou vergonha na cara, amiga Você tava bebaça, subindo na mesa Virando garrafa, amiga Você tava bebaça, tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou para Só não tomou vergonha na cara, amiga Já tô bebaça, subindo na mesa E aí O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar O amor de Jesus Não pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Música O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar E nesse momento Jesus entre na sua vida Entre na sua casa Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente A pisa na cabeça Diga eller может te파 A pisa na cabeça O amor A pisa A pisa A pisa E pisa Of ou E pisa E pisa E pisa Diga Diga E pisa E pisa A pisa Diga Ah, bebê! Fala comigo! Você bora pra próxima? O resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo da vida Mas lhe andou com a sua ligação ofensiva Ah, bebê, bebê! Tô coragem pra dizer que não Me liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Tô coragem pra dizer que não Me liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Tô coragem pra dizer que não E a gente não vai correr atrás desse prejuízo, né? Não vai ser Só que com o resto do meu beijo na sua boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo da vida Mas lhe andou com a sua ligação ofensiva Ah, bota coragem pra dizer que não Me liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Falta coragem pra dizer que não Perdi ninguém, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Foi criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso que eu canto assim Pra relembrar meu passado Com alegria arremendado Dormindo pelos galopão Perto de um fogo de chão Com os cadernos enfumaçados Quando rompo estrela palma A luta chaleja quase no carabria Meu pingo gareia o relincho na estrelaria Enquanto a senhora cura vai cantando em puleira Estúpido do zoro E lá no piquete o relincho é um pouco tordido Na boca da noite me aparece um zurilo Vem me já perto de casa Pra esticar com a gente honrada Fala meu parceiro vai dar Essa é pra você E numa cama de pelego me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Aguando no banhado Eu me cria Eu me cria chupibra Aguando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando rompo estrela palma A luta chaleira no quase do carabria Meu pingo gareia o relincho na estrelaria Enquanto a saracura vai cantando em puleira E lá no piquete o relincho é um pouco tordido E lá no piquete o relincho é um pouco tordido Na boca da noite me aparece um zurilo Vem me já perto de casa pra te cagar com água pegada Reformando o alambrado na beira de um corredor Reformando o alambrado na beira de um corredor Com as mãos broteada de calo No meu mano dou estalo E sigo a minha canpeirada E uma perdiz resabiada Vou lá e me espanta os gavalo Quando rompo estrela tal Aguando a chaleira já quase no carabria Meu pingo gareia o relincho na estrelaria Enquanto a saracura vai cantando em puleira Escuto um grito do zoro E lá no piquete o relincho é um pouco tordido Na boca da noite me aparece um zurilo Vem me já perto de casa pra te cagar com a churrada Vem me já perto de casa pra te cagar com a churrada Paraná, Santa Catarina Do fundo da grana Lá no centro do campão Ouço o piar de unambu Numa trincheira o jacu Grita o chábia das pitanga E vem na sangue Perão, verra e o terceiro No barulho do cinzeiro Encontra os boites de canga Mandei, rompe, estrela, tala A banca chaleira Meu pelo de areio, relixa na estravaria Encontra a saracota, vai cantar na empolera Escrita o piquete do zelo E lá no piquete, relixa o pote do ternilho Na boca da noite, me apareço no sorrio Vem, me já perco de casa, vai te cavar Pra com a peca O embaixador é garocho A torcida do Inter Aquele abraço A torcida do Grêmio Aquele abraço Aquele abraço Tamo junto Vida ao Rio Grande do Sul Vou fazer um agora aqui Eu preciso do copo No peco, eu preciso da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Mas quanto mais eu vou dar Mas ele pensa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer essa bagagem Vem, quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Vem, quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Pensa no povo que gosta De sofrer, viu? O que é que é isso? Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Quem também vai sofrer Nessa bagagem Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Só você, Brasília, bebê! Quem eu quero não me quer Quem me quer não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Paralhento aqui com você e meus amores Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Maravilha! Primeira coisa que eu quero saber aqui, ó Quem aqui tá bebendo, bota a mão pra cima Bota o copo pra cima aqui Tem algum cachaceiro nessa festa? Tem? Essa vai pra todos os cachaceiros Que amanheceu com o Gustavo Lima aqui Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Baixá! Mais forte! Mais forte! Mais forte! Mais forte! Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Tô apertado aqui, nós tá devendo É mais uma, toca mais uma Oh, cortei a bebê de novo Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto, com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Eu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou o culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou vivendo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Vem cá, vem cá, toca mais uma, mais um modal Prepara, viu Aqui no Caldas Caltra aqui Maior evento do Brasil A gente não pode deixar de tocar uns modão Não, não é não, gente? Do outro lado da cidade tem uma rapariga, vai Hoje vou voltar de marco Espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beijar Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor Cadê comigo, vocês, vai! Do outro lado da cidade tem uma rapariga, vai Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Ah, bebê! Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado Não, 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 não Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda E a cabeça não ajuda Loucura, loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Não, 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 não Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Mas eu me apaixonei pelo que eu inventei de você Iê, 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 iê Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cara consente Eu acho que não também Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Sem parados Nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me beija em minha voz Estranho O seu carinho parece que é estranho Seu abraço é tão solto Não consegue me perder Que estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que é estranho Seu abraço é tão solto Não consegue me perder Quando eu desconheci você Quando eu desconheci você A gente anda pela lua A gente anda pela lua Sem parados Nem parecemos namorados E a aliança E a aliança A aliança virou um enfeite do dedo O seu carinho O seu carinho parece que é estranho Seu abraço é tão solto Não consegue me perder Quando eu desconheci você Quando eu desconheci você Quando eu desconheci você O seu carinho O seu carinho é tão solto Quem aqui já passou um perrengue Na vida assim Olha que perrengue assim Vamos lá entendeu Uma bachata De sentimento E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma perda Eu quero ir do paz E não sei o que Até o mundo eu quero Ação na minha terra Dois Eu moro em sua agenda Aprender depois Perder o final Mas quando eu quero mais Eu insisti E que eu vou incentivar Que eu vou Eu vou me lembrar Eu vou Você vai pra sua bela Eu vou sem de fora Eu vou Eu vou bebê Bebá Se não é por aí Um coração só vai Bebê Segura Tudo que vai voltar não é em você Embaixador acertou de novo, bebê Até onde eu sei relacionar é que a dor Meu nome na sua agenda era... Até de depois Fiquei mal, eu tô triste Mas quando não tem, nós não existe Fiquei você de fato, eu vou Eu vou beber, eu vou Você vai passar um perigo aqui Quando percebo que é meu Deus Fiquei você de fato, eu vou Fiquei você de fato, eu vou E que meu coração sofreu Quando percebo que é meu Deus Fiquei você de fato, eu vou Eu vou beber, eu vou Você vai passar um perigo E que meu coração sofreu Quando percebo que é meu Deus É isso 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 Uh, 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 uh Uh, 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 baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava a minha boca era tão bom Ia, desfluzando do meu corpo E me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que é que eu faço se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não fico nenhum segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom, amor, te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo E ter você, paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você Vem que eu quero você But you are not alone For I am here with you Though you're far away I am here to stay But you are not alone I am here with you Though you're far away You're always in my heart You are not alone I am here with you 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 If you are not alone I am here with you I am here with you Tá ligando aí, eu não tô nem aí O importante é que não vim, você me chama Vem de aí, puxada, recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se a boca não morre assim Você me chama de gente Vem de aí, puxada, recaída Eu não tô nem aí, se a boca não morre assim É noite aí Eu não tô nem 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 aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto